E aí, Jairzinho, bora? Ô, mãe, eu tô aqui, ó, aqui minha cara aqui, tô aqui. O sorracá é quente, um bote, tu disse que ia... Só tá esquecendo, né? Tu disse que ia me levar lá pra mim testar o cavalinho do menino. Como é que eu vou, como é que o cavalo vai se acostumar comigo? Cavalo? Vai não ir pra paulica? Sim, meu filho, tu disse que ia arrumar o cavalo do teu amigo lá pra não ir pra paulica. Ah, é alugar o cavalo, tem que alugar. É, mas alugar, só que se o cavalo não gostar de mim. Hein, se o cavalo me derrubar? Sim, o animal não gosta de ninguém, minha irmã. Gosta assim. Não sei. Ele gosta assim. Ah, já tá com essa calça bem ajeitadinha. É, porque fica melhor pra montar no cavalo. Ah. Dura. Nós vamos, já, já. E que hora é que nós vamos? Tem minha carona aqui, hein? Já tá, é tarde. Tá tarde, nós vamos lá. É do lado do Raimundinho, é o cavalo do Raimundinho, minha irmã. Tu fiquei gravando o corpo, eu só se interessa... É o cavalo do Raimundinho, hein? Tu só se interessa em tá gravando, tu não gostaria dessa rede, não. Eu tô com uma preguiça, mas eu vou ter que ir, viu, bichão? Vou ter que ir na hora. Porque o senhor já tá quente, o cavalo aí não vai se acostumar comigo. Não, eu tenho que montar todo dia no cavalo, até ele gostar de mim. Porque senão ele vai me derrubar. É, mano, é só pro festejo, não, esse cavalo? É, no dia 22, tu acha que eu tenho que montar no cavalo é só no dia, é? Ah, entendi. Eu tenho que montar é antes. O cavalo não vai gostar de mim, deixa ele não se acostumar comigo. Não vai se acostumar contigo? O cavalo tem que ter uma amizade com a gente. Pra minha vez tá ruim demais, tô tentando enxergar aqui. Bora, desligar logo. Vou desligar aqui, tchau. Beijo, gatinha. Ô, gatinha da cara feia.